A vida passa, o tempo corre, sempre foi assim E eu buscando tudo aquilo que quero pra mim Eu lembro da minha força sempre com meu pai do lado Mas hoje eu não sinto o mesmo afeto por ti O héroe que ele foi pra mim já foi sepultado E a verdade é que ele não é tão héroe assim Olhos fechados vejo fragmentos do passado Minha mente sempre tá cheia e isso não tem fim Não quero ser o maior, só quero o meu espaço Poder passar tudo isso que cobre o meu peito Transmitir o sentimento e cada assunto que faço E mano, já fazem dias que eu não tomo direito Tenho apenas 18 e o mundo perdeu a graça Todos que eu conheci se perderam, sumiram Tento enxergar bem, mas minha vista embaça E os que eram amigos morreram, caíram O que eu mais quero agora é ficar bem comigo Pois os demônios da minha mente ainda me perseguem Tento me derrubar de uma forma ou de outra Sempre escuto vozes dizendo você não consegue mais Tô de pé independente de tudo o que envolve A solidão não é miragem, sentimento hostil Fabricando armas como Kalashnikov Cada letra na sua mente eu tiro de fuzil Eu não sou o vilão, mas também não sou o herói E eu nem ligo pro rótulo que cê põe em mim Eu faço do meu jeito pra curar o que me dói Que não tem rumo, não tem pressa e muito menos ver fim Não tenho muitas ambições só quero viver bem Minha família com dinheiro pra comprar os bens Ver meu irmão crescendo melhor sensação não tem Se encostar um dedo nele mando pro além Cada linha que escrevo a raiva se dissolve Uma fonte de escapismo isso se tornou Canto eu dou meus problemas pra quem nunca mais retorne Tô curando a minha alma e nem sou o doutor Ser um homem não é questão de respeito ou força E sim de consciência sobre tudo que tocamos Quando parei pra pensar sobre as coisas que eu fiz Eu descobri o porquê de tantos abandonos Mas outros não usam coleiras, esse é meu dilema A cada dia que se vai resolvo mais problemas Enquanto os meus soluções, outros vêm à tona E novamente eu me encontro jogado na lona Já faz um tempo que eu não acredito mais no morro Tudo isso me empurrou e me enxogou na vala Confesso que ainda aguardo mágoas e rancor Do dia exato em que ela falou que me amava Mano, num piscar de olhos, tudo isso muda Pessoas vão embora, dizem que eu sou o culpado Eu até concordo com o que elas falam Eu que faço merda, mas no final o preço é pago Tô cortando as cicatrizes pra lembrar do meu passado Quando eu era criança, sonhava em ser adulto Mas se eu pudesse eu voltava no tempo e diria Aproveita o momento e não pensa no futuro Pra eles, você só desculpa E nem eu Precisam de você agora Quando não for útil Vão expulsar-se A moral por eles A honra É uma piada ruim 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 Obrigado.